Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para acompanhar, começar o acompanhamento de mais duas operações que a gente tem ali do setor de mineração e siderúrgica. Neste caso aqui é a Gerdau, Operação Siderúrgica Multinacional Brasileira, Operações nas Américas, a gente vem acompanhando há algum tempo, então tem vários vídeos aqui embaixo, onde a gente tem mais abertura e clareza da operação como um todo, avaliando a operação como um todo. A análise continua sendo uma questão de preço versus conjuntura, tanto global quanto operacional da empresa, os resultados vinham consistentemente piorando, vindo de uma base muito forte no período pandêmico, período completamente descasado de qualquer realidade operacional que a gente tenha acompanhado anteriormente, como foi demonstrado olhando o histórico da empresa no vídeo do quarto trimestre de 2022. O que acaba exigindo uma avaliação de qual é a base do nível operacional que a gente deve estar retomando. Porque se eu tenho uma discrepância muito grande naquele período pandêmico, pode ser que eu atinja níveis mais altos e mantenha naqueles níveis, mas como a gente vê a continuidade, a gente viu pelo menos por uns dois, três trimestres, a continuidade do derretimento contínuo das condições de operações financeiras, é possível que a gente volte a um nível bem mais modesto do que a gente viu na pandemia, que aumenta o risco na avaliação da alocação aqui do investimento. A gente vê um respiro versus o período anterior, na operação financeira, vale lembrar que o período anterior veio bem pressionado de várias piores operacionais, mas a queda no year on year, como a gente pode ver na tela. E o preço continua estável no período de um ano. Quando eu comparo o preço de agora versus o período de um ano atrás, só para fazer mais ou menos o comparativo com a operação financeira que eu estou medindo aqui, a gente vê uma estabilidade nesse preço, acho que a diferença é de 2% e alguma coisa por cento, e mesmo assim muito próximo das máximas. As máximas que vocês veem aí na tela são justamente as máximas que o ativo já atingiu, mesmo que a gente estique maior o período, são as máximas que o ativo atingiu. O que eu não vejo como algo absurdo, dado a forte evolução da operação durante o período pandêmico, a operação opera, tem operado muito bem, reduziu a alavancagem e por aí vai, mas na avaliação da operação como investimento, me faz imaginar ali que deixa pouco espaço para muito ganho além disso, a não ser que a operação continue com melhoria, que não é muito bem o que está acontecendo. Quando a gente vê o comparativo, por exemplo, o preço continua estável, a operação está piorando continuamente. Então o que a gente vê, eu acho que é uma boa vontade do mercado com o ativo na expectativa de que o ativo continue performando impressionantemente bem, que eu não acho que é muito realista. Especialmente olhando outras operações do setor, que começam a demonstrar uma maior fraqueza no preço, criando um espaço mais dinâmico para a alocação de capital. Sempre levando em conta, obviamente, a especificidade de cada operação. As operações aqui têm o preço que oscilam de forma diferente, mas elas não são feitas da mesma forma. Então sim, tem operações ali que estão derretendo consideravelmente mais, porque estão com operação financeira o pior. De qualquer forma, como investimento, esse spread maior de oscilação de preço se torna muito mais interessante para mim do que uma operação que está toda certinha, na minha visão pelo menos, mas que já está batendo no topo do que a gente poderia esperar de evolução da precificação. Isso dito, a gente passa a um do diligence, os destaques do período, para dar um pouco de cor aí na tela, para o pause. A gente vê ali, sublinhado, os destaques que eu vi como mais relevante. Vale começar com uma abertura da origem do EBITDA do primeiro trimestre de 2023, por unidade de negócio. A gente vê que a América do Norte é responsável por mais da metade da geração do EBITDA. A receita líquida, com uma queda de 7,2% year-on-year, versus o mês do período no passado, um aumento de 5,1% versus o período anterior. O EBITDA ajustado, com queda de 25,8% year-on-year, aumento de 19,1% quarter-on-quarter. A margem vai a 22,9% versus 28,7% no mês do período no passado e 20,2% no período anterior. A lucro líquida ajustada tem uma queda de 18,8% e year-on-year, um aumento de 79,1% quarter-on-quarter. Vale lembrar que o quarto trimestre vinha de fortes e contínuas quedas na qualidade da operação financeira. A operação tem aí um respiro no operacional financeiro nesse trimestre versus o trimestre anterior. A gente não sabe o quanto é a continuidade disso, a consistência disso, mas tem aí um respiro. Parece, nesse momento, dá a impressão ali de que o quarto trimestre foi o fundo do poço, pode ser um deck at bounce, pode ser uma respirada para continuar um derretimento. Não tem como saber nesse momento. O fluxo de caixa livre com dinâmica bem positiva, como a gente consegue ver na tela. Geralmente, eles têm um dreno de caixa no primeiro trimestre, que está pintadinho ali. Nesses, alguns trimestres, eles vêm com a geração, o fluxo de caixa positivo. Vale lembrar também que tem um pico ali e ela começa a cair. Então, a gente pode estar voltando a uma normalidade menos positiva do que essa que a gente vê nesse momento. Redução no ciclo financeiro que a gente vinha acompanhando também é positivo, é uma redução módica, mas ainda assim uma melhoria. A alavancagem continua extremamente tranquila. 0,31 vezes dívida líquida sobrevista, com custo de carregamento e duration bem positivos. Nada que me preocupe nesse ponto aqui. Vale a abertura de cada unidade de negócio, que já vem com os comentários escritos, para quem quiser pausar, não vou ficar comentando cada uma. A gente vê aí na tela já a América do Norte, para quem quiser pausar, como dito. Na sequência, temos aços especiais. E aí, novamente, para quem quiser pausar, todos os comentáriozinhos ali. A gente vai para o Brasil, como penúltima unidade de operação. E, por último, a América do Sul, novamente explicado para o pause. Finalizando a dinâmica da operação versus o preço, reduz meu interesse, especialmente com outras opções dentro e fora desse setor, com uma dinâmica, com precificação consideravelmente mais atrativa, um desconto consideravelmente grande versus operações que estão indo bem, pode gerar abertura para a construção de posição, mas ainda vejo a possibilidade de pressão no setor, especialmente pela continuidade do arrefecimento econômico e a operação muito distante de uma normalidade histórica operacional, que pode ser um indicativo de que ela venha a ter mais espaço para ceder na qualidade do operacional financeiro. Preciso de limpeza no cenário, compreender melhor se a operação está, de fato, num novo normal ou se a gente vai ter ainda um espaço para piora ou uma redução forte no preço do ativo para justamente gerar um desconto que faça isso daqui ter mais sentido, menos risco, na verdade, com a alocação de capital. Não tenho interesse no momento, mas a gente vai continuar acompanhando, dado que o setor é um que eventualmente eu vou querer alocação de capital. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde que deve ser a CSN Mineração. Valeu galera, beijão!